Oi, quantos quilos? Hã? Quantos quilos? Rapaz, eu tenho 5 quilos Faz 50 não? Faz não 60 É porque eu já pago 70 num tattoo desse Deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui Tatu grande Tu tá aí preso Coitado do bichinho se perdeu no mato É brincadeira Cadê tu? Cadê o homem? É brincadeira senhor